É o DJ Gu, o brabo de Suzana. O brabo da sacanagem. A partir de agora, se prepara aí no baileiro. Garota, você tá muito safada. Ô, garota, tu tá muito safada. Joga na buceta, na onda da bala. Joga na buceta, jogando. Oi, na onda da bala. Jogando pro Guttolito, na onda da bala. Jogando pro DJ Gu, na onda da bala. Olha como ela tá, ela tá safada. MCM, Eri, canta, barpiranha safadona. DJ Gu, Toledo, manda, barpiranha safadona. Desce, cabocetona, sobe, vai cabocetona. Desce, cabocetona, desce, vai cabocetona. Desce, vai cabocetona, desce, vai cabocetona. Putaria tem o nome, quando fala em putaria eu já penso logo no DJ Guttolido, tá ligado? Porque o moleque exala a putaria, tio É o DJ Gu, o brabo de Susana É o DJ Guttolido É o DJ Guttolido É o DJ Guttolido É o DJ Guttolido Muita sacanagem, a partir de agora se prepara aí no baile Garota você tá, muito safada Ô garota puta, muito safada Joga na buceta, na onda da bala Joga na buceta, jogando, oi na onda da bala Jogando pro Guttolido, na onda da bala Jogando pro DJ Guttolido Na onda da bala, olha como ela tá Ela tá safada aí Na onda da bala, olha como ela tá Ela tá safada aí MCMR canta barpiranha safadona DJ Guttolido manda barpiranha safadona Vai escava, desce cabocetona Sobe e vai cabocetona Desce vem cabocetona Desce vem cabocetona Desce vem cabocetona Desce vem cabocetona Sobe e vai cabocetona Desce vem cabocetona Sobe e vai cabocetona Putaria tem o nome, quando fala em putaria eu já penso logo no DJ Gu Toledo, tá ligado? Porque o moleque exala a putaria, tio É o DJ Gu, o bravo de Suzana